Olá, Brasil, Uruguai e Camarões foram premiados pelo Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, por causa do progresso na luta contra a fome. O país também tem se destacado na prevenção e controle da obesidade e na oferta de alimentos saudáveis para a população. No NBR Entrevista recebemos Arnoldo de Campos, Secretário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Olá, secretário, muito obrigada pela sua presença. Olá. Bom, para a gente começar, o Brasil saiu do mapa da fome. O que isso significa na prática? A gente não tem mais pessoas passando fome aqui no Brasil, é isso? Não, não é exatamente assim. A FAO, que é um organismo das Nações Unidas, ela mede a fome a partir de índices e ela diz o seguinte, o país sai do mapa da fome quando esse índice está inferior a 5% da população subalimentada. O Brasil hoje está abaixo desse índice, portanto ele sai desse mapa, acima desse índice, o país tem um problema estrutural grave, precisa ser observado, precisa ser acompanhado, precisa ser apoiado para que consiga superar esse problema. O Brasil hoje não é mais um país que tem o dedo apontado para ele, dizendo que ele tem um problema grave. Esse problema hoje está na faixa dos 2%, é um índice considerado baixo, por isso que o Brasil saiu desse mapa. Agora, o que se deve a esse resultado? O que o Brasil fez para poder conseguir chegar a essa meta? A FAO apontou vários fatores. É praticamente impossível que um único fator determine. Então, um dos fatores principais é o emprego. O Brasil é um país que tem alto índice de emprego, ele consegue fazer com que as pessoas tenham carteira assinada cada vez mais, a renda aumenta. O salário mínimo, que teve aumentos reais, acima de 70% nos últimos 10 anos, também contribuiu muito para que as famílias tenham acesso à alimentação. As políticas de transferência de renda também colaboraram, é o caso do Bolsa Família, que atinge um percentual importante da população. Programas como o de alimentação escolar. 43 milhões de alunos da rede pública se alimentam todos os dias nas escolas. Ou seja, um conjunto de ações que passa pelo trabalho até programas políticas públicas, permitiu o Brasil ter esse resultado extraordinário em um curto espaço de tempo, reduzir tanto a fome, a desnutrição, a subalimentação no nosso país. Agora, o que representa essa premiação dada pela FAO, esse reconhecimento ao esforço do Brasil? O que isso representa? Ela representa o sucesso do nosso país. É um esforço que uniu diversos níveis de governo, uma coordenação muito forte do governo federal, uma vontade política do governo federal, uma vontade da sociedade que deu um basta a essa situação. Essa situação, até um bom tempo, ela era entendida como natural, ou seja, sempre foi assim, vai continuar assim, até que chegou um determinado momento que se decidiu enfrentar isso. governo, sociedade, setor privado, sociedade civil organizada, todos juntos desenvolveram uma série de ações que permitiram o Brasil sair dessa situação num espaço de tempo relativamente curto. Outros países estão numa velocidade bem mais lenta de redução. A nossa redução foi muito rápida, muito intensa. Isso é que definiu, de certa forma, que o Brasil ganhasse esse prêmio. Nós cumprimos as metas de desenvolvimento do milênio. Antes do tempo, né? Então, a FAO reconheceu isso no Brasil, o Brasil cumpriu todas as suas metas com antecedência. Por isso que nós fomos premiados. Bom, falando em outros países, né? O que o Brasil tem a ensinar nessa área? A estratégia utilizada aqui, ela pode ser aplicada em outras realidades? Ela pode inspirar outros países. O Brasil é um país em desenvolvimento, o Brasil tem regiões distintas que se assemelham a regiões de outros países, o nosso semiárido, a nossa floresta amazônica. Nós temos grandes cidades. Tudo isso permite que outros países possam olhar para a nossa realidade, se inspirar nela, as políticas públicas que nós desenvolvemos. Nós somos um país em desenvolvimento, é um país que está lutando para conseguir níveis maiores de desenvolvimento humano. Então, essa experiência, apoio à agricultura familiar, a busca de uma política econômica em favor do emprego, o aumento do salário mínimo, programas como Bolsa Família, o de alimentação escolar, podem inspirar outros países a adotar algo semelhante de acordo com a sua realidade e também buscar esses resultados que nós obtivemos. E quais são os nossos desafios a partir de agora? Olha, hoje nós temos ainda que fazer a busca ativa de uma parcela da população que ainda tem insegurança alimentar. Então, nós temos um índice próximo de 2% da população, isso dá pouco mais de 3 milhões de habitantes. Então, nós temos que buscar povos e comunidades tradicionais, algumas áreas rurais, algumas frações da população de rua que ainda vivem o desafio do acesso regular à alimentação. E um problema que hoje se agrava no país, que é o das doenças decorrentes da má alimentação, sobrepeso, obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, que são ocasionadas muitas vezes pelo que a gente come. Alto teor de gordura, de sódio, de açúcar, tem provocado doenças, já estão pressionando o sistema de saúde. O Brasil tem que se preocupar agora com a alimentação de qualidade para a nossa população. E o que o Brasil vem fazendo nessa área? De que forma que o Brasil, que o governo, enfim, vem estimulando a população a se alimentar de forma mais saudável? A informação, é levar a informação à população. Alimentos de qualidade nutricional precisam ser comunicados. Quais são os grupos de alimentos mais saudáveis? A importância do alimento fresco? Muitas vezes você associa, no passado associávamos o alimento fresco a um alimento de menor qualidade, bom é o produto processado, industrializado. Hoje é o contrário. Você tem que compreender que quanto mais fresco o produto de época, o produto que você não tem tantos ingredientes químicos, você não tem conservantes, esses alimentos são mais saudáveis. Então, a informação é um aspecto importante. Educação alimentar e ofertar alimentos. O Brasil, felizmente, tem uma agricultura familiar muito forte, está presente em todo o território nacional, tem uma variedade enorme de produtos e nós temos que estimular a população a consumir variedades. Quanto mais colorida a alimentação, quanto mais variada essa alimentação, a tendência é a ser mais saudável. E encarar também os equipamentos públicos. Nós temos que ofertar nas escolas, nos hospitais, na assistência social, nos restaurantes, o diálogo com o setor privado, com a indústria de alimentos, os supermercados, para que a gente possa oferecer à população alimentos mais saudáveis. E também uma dose de regulação. Nós expomos, por exemplo, as nossas crianças a propagandas em excesso que induzem a um consumo não saudável. Então, nós temos que nos preocupar com isso, debater com muita seriedade esse assunto, de proteger as nossas crianças para que, desde o início, elas, por exemplo, adotem o aleitamento materno, as mães têm consciência, o Brasil é uma referência, chamou a atenção, como nós mudamos a realidade do aleitamento materno e depois seguir adiante com uma dieta mais saudável. Essas são algumas das medidas que nós já estamos adotando no nosso Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. É uma mudança de cultura também. É importante. Nós temos uma população que passa a acessar os alimentos, mas ela trabalha o dia todo, ela se alimenta fora de casa, ela tem pouco tempo para preparar o alimento, isso acaba induzindo a uma alimentação não saudável. A comida pronta, a comida que você coloca no micro-ondas, a comida rápida, o lanche rápido, não se dedicando a preparar os alimentos. Então, trocar hábitos, melhorar a cultura e, principalmente, as pessoas terem consciência do que tem naquele alimento. Muitas mães não sabem o que significa o refrigerante, aquele suco que parece saudável, néctar, por exemplo, com esse nome parece algo muito bom, mas não é, está cheio de açúcar. Então, nós temos que compreender e levar a informação à população para que ela possa escolher. Ela sabendo, em geral, as escolhas são mais conscientes, são mais responsáveis, tendem a ter melhor qualidade nutricional. A obesidade preocupa hoje no Brasil entre adultos e entre crianças? Preocupa muito. Hoje é um problema muito maior do que a fome. 50% dos adultos, por exemplo, tem sobrepeso ou obesidade. Esse índice chega a 30% entre as crianças. Então, já é um problema extremamente grave na sociedade brasileira, o que acaba implicando em má qualidade de vida, doenças. Muitas vezes as pessoas enfrentam graves problemas de saúde em função dessa alimentação inadequada. Bom, secretário, você citou o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Em que estágio está esse plano? Nós fizemos o primeiro plano recentemente, agora estamos finalizando a primeira etapa desse plano. 2015 é o ano em que nós vamos lançar o segundo Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Uma oportunidade para ajustar. A estratégia do primeiro plano era muito mais o acesso à alimentação. O Brasil estava combatendo a fome, promovendo o fim da fome, como nós alcançamos. Agora, a ênfase deve ser maior na alimentação saudável. Desde a produção, nós precisamos da agricultura familiar, de produtos agroecológicos, de produtos saudáveis e alimentos frescos. A distribuição desses alimentos, os preços dos alimentos, o acesso a alimentos saudáveis. Esse é o desafio. E também uma vida mais saudável. Exercícios, caminhadas, disponibilizar mais equipamentos para que as pessoas possam, em áreas públicas, praticar exercícios, para que a obesidade, o sobrepeso, a qualidade de vida também possa ser em função da prática do exercício físico. Alimentação melhor, exercício físico, a vida fica mais longa, o sistema de saúde menos pressionado, qualidade de vida. Essa é a tendência de ações para o próximo plano de segurança alimentar e nutricional. E quem é que está costurando esse plano junto com o MDS? São 19 ministérios que têm ações, diferentes ações, desde a agricultura até a indústria, por exemplo, ciência e tecnologia, desenvolvimento agrário. Nós também temos os estados, os 27 estados fazem parte dessa estratégia. O Brasil tem um sistema nacional de segurança alimentar e nutricional. Os municípios, é lá que as coisas acontecem. Então, a sintonia com a sociedade civil organizada, as organizações, os movimentos sociais e o próprio setor privado. O plano, ele prevê ações para todos, a participação de todos, para que a gente possa enfrentar de forma abrangente. É uma marca do Brasil, trabalhar de forma intersetorial. Não tem uma solução em uma caixinha, ou em um ministério, ou só no governo federal. É fundamental mobilizar a sociedade. Nós conseguimos acabar com a fome porque a sociedade se mobilizou. Fez um movimento da cidadania contra a fome. O governo tomou a decisão política, engajou as políticas públicas e nós conseguimos mudar essa realidade. Agora, alimentação saudável, o sobrepeso, a obesidade, enfrentar esse desafio, eu acredito que é o maior desafio que nós temos aí no próximo período. E sempre o foco na questão da prevenção, né? É muito melhor. Com certeza você se preocupar em prevenir, educar, informar, comunicar ações que disponibilizem. Nós hoje, por exemplo, temos vazios. Nós chamamos de desertos alimentares. Na periferia das grandes cidades, muitas vezes, não tem o alimento disponível. Você vai no mercadinho, você vai naquilo que eles chamam na venda, na mercearia. Tem o limão, tem a cebola, mas não tem chuchu, não tem tomate, não tem abobrinha, não tem alimentos mais saudáveis. Você vai encontrar aqueles produtos ultraprocessados na prateleira, que não precisa de refrigerados, enfim. Então, esses são temas que nós temos que enfrentar no próximo período para que a população, principalmente a de baixa renda, que é mais penalizada também nesse tema do sobrepeso e da obesidade, possa ter acesso a essa alimentação e melhorar a qualidade de vida. Está certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, no site do MDS. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.